Música E agora o Feminíssima chega aqui na casa Casa Máxima, no endereço novo da Casa Máxima, você já veio aqui na Anitta Garibaldi esquina com Arthur Rocha, essa casa de esquina maravilhosa, que está com produtos incríveis você sabia que a Casa Máxima, além de todos os tecidos que tem a pronta entrega, papel de parede, persianas objetos de decoração almofadas a Casa Máxima também tem tapetes pois é, tapetes de várias procedências, tapetes maravilhosos que chegam todas as semanas e que você pode fazer do tamanho que você quiser você pode escolher o tamanho que a Casa Máxima manda para você no tamanho escolhido além disso, a Casa Máxima tem confecção de cortinas e confecção de colchas a Casa Máxima é demais e agora ela está aqui em um ponto de passagem de todo mundo que é em plena Anitta Garibaldi com estacionamento muitos produtos, a pronta entrega a maioria dos produtos são a pronta entrega a gente gostou e já levou muitas almofadas prontas e nós queremos a sua visita a Casa Máxima também atende o pessoal da Zona Sul lá na Venceslau Escobar com uma loja também especialíssima esperando por vocês então nós queremos que você dê uma voltinha conosco aqui nessa loja que mora no nosso coração Música 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 Música